Música O sábado deve ser mais um dia de sol forte e sem expectativa de chuva na região dos lagos no interior do Espírito Santo, norte de Minas e nordeste de São Paulo Nas demais áreas a previsão de chuva isolada a partir da tarde devido ao tempo abafado Em Poços de Caldas previsão de sol com algumas nuvens e não deve chover A mínima na cidade deve ser de 17 e a máxima de 32 graus Em Caldas a temperatura varia entre 17 e 32 e em Guaxupé a mínima prevista é de 20 e a máxima de 34 graus